Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Um arsenal de guerra foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal durante uma blitz na rodovia Presidente Dutra, na região metropolitana do Rio. Foram apreendidas dezenas de fuzis, pistolas, acessórios para armas e milhares de munições. O material seria entregue no Complexo da Maré, zona norte do Rio. O flagrante aconteceu no final da manhã de hoje. Com o auxílio dos cães farejadores, os policiais descobriram um carro que levava 12 fuzis, 33 pistolas, 106 carregadores, uma granada e aproximadamente 40 mil munições. O motorista de 23 anos confessou que trazia o material de Foz do Iguaçu, no Paraná. A ação faz parte da Operação ÉGID, que reforça o policiamento nas rodovias federais do Estado. Vamos agora falar de economia, já que o mercado financeiro elevou mais uma vez a estimativa de crescimento para este ano, desta vez para 2,89%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central. A estimativa de inflação caiu novamente, agora para 3,73%. As projeções levam em consideração a Selic, Taxa Básica de Juros da Economia, de 6,75%. Uma das ações adotadas pelo governo federal para economizar foi reduzir o uso de carros oficiais no serviço público. Agora, por determinação do presidente Michel Temer, apenas ministros de Estado podem ter carro oficial. E os serviços que necessitam de transporte são feitos pelo aplicativo TaxiGov. Com isso, os carros oficiais fora de uso estão sendo doados. São 35 carros do Ministério das Relações Exteriores que vão ser doados pelo governo federal. Os destinatários são estados, municípios, entidades filantrópicas sem fins lucrativos e organizações da sociedade civil de interesse público. A condição é que destinem os veículos para fins sociais. Com a doação, o governo dá continuidade à desmobilização de automóveis que atendem ministérios. Dos 848 veículos, 252 já foram retirados de circulação. No lugar, foi implantado no ano passado o TaxiGov. O sistema transporta servidores públicos em serviço que, ao invés de utilizarem carros oficiais nas missões, usam o táxi para os deslocamentos. No ano passado, a economia com o novo sistema foi de 3 milhões de reais para os cofres públicos. Já quando todos os ministérios estiverem incluídos no sistema, o que está previsto para ocorrer no fim deste ano, a previsão é que 20 milhões de reais sejam economizados. Falta entrar na lista os ministérios da Fazenda, Justiça, Integração Nacional e o Arquivo Nacional. No modelo anterior, quando um órgão tem um carro em seu domínio, ele é dono do carro, ele aluga um carro, o fato é que aquele veículo fica à disposição do órgão 24 horas por dia, 7 dias por semana, gerando custos que envolvem abastecimento, manutenção, depreciação, salário de motoristas, eventualmente aluguel de garagens, pagamento de multas. São todas as situações associadas à posse de um carro. Nós estamos trocando tudo isso por um serviço de táxi, que só gera custos para o Estado do momento em que o servidor entra no veículo até o momento em que o servidor sai do veículo. Já para o segundo semestre deste ano, a meta é estender a iniciativa para os órgãos federais em São Paulo e no Rio de Janeiro. O modelo também está despertando a atenção de outros países. Esse modelo aplicado ao serviço público é uma novidade e isso tem inspirado, inclusive, outros países a buscarem o Brasil, conhecer o modelo. Temos, inclusive, informações de que o Chile deve também iniciar estudos para a implementação de um modelo similar dentro dos seus órgãos. As instituições interessadas em receber um desses veículos devem fazer a inscrição até 7 de março pela internet, no site www.planejamento.gov.br. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, falou agora há pouco com a imprensa sobre as medidas que estão sendo tomadas pela pasta no caso da mineradora Hidro. A empresa norueguesa tinha um duto clandestino que jogava dejetos da mineração em rios no município de Barcarena, no Pará. O laudo apontando a contaminação por restos tóxicos da mineração foi divulgado na semana passada pelo Instituto Evandro Chagas, do Ministério da Saúde. O ministro do Meio Ambiente ressaltou que o vazamento é sério e contaminou várias comunidades com substâncias como alumínio e mercúrio, impedindo o acesso à água potável. Segundo Sarney Filho, o ministério está tomando todas as medidas legais que estão ao alcance, incluindo a recomendação de embargo das atividades, multas e ações para recuperação e mitigação de danos, com a absoluta urgência que o caso requer. Na biblioteca do Ministério da Justiça, aqui em Brasília, cultura e cidadania saem das páginas dos livros e chegam ao trabalho de conservação e restauração das obras raras e coleções importantes para a história do país. O repórter Pablo Mundin mostra para a gente. É na esplanada dos ministérios em Brasília que está um dos mais raros acervos do país. São milhares de livros e documentos reunidos na biblioteca do Ministério da Justiça. Estas estantes guardam obras escritas antes mesmo dos portugueses descobrirem o Brasil. Aqui temos livros raros, escritos há séculos, como este, A Perfeita Religiosa, de 1615. Outros com relevância histórica, como este exemplar de Raízes do Brasil, com dedicatória do autor Sérgio Buarque de Holanda ao presidente Afonso Pena. Ao todo, são mais de 100 mil obras que precisam de cuidados de preservação. E nas mãos dessa equipe que a biblioteca é preservada. Eles são funcionários da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Distrito Federal, a APAI. Além de colaborar na inclusão, atividade no Ministério da Justiça é porta de entrada para o mercado de trabalho. A maioria é primeiro trabalho, eles são contratados pela APAI, carteira assinada. Eles têm um perfil muito semelhante em termos de responsabilidade, de valorização, porque eles sabem que não tiveram antes essa oportunidade, encontram nesse trabalho uma identificação, empoderamento, autoestima. Eles passam a ser cidadãos. E a deficiência intelectual e múltipla não é empecilho para essa atividade minuciosa. Aliás, mesmo quem trabalha no ramo há muito tempo se surpreende com a eficiência dos restauradores. Superaram todas as expectativas. Hoje, aliás, ontem a gente concluiu a nossa primeira estatística mensal com 53 mil páginas higienizadas. Em apenas um mês, isso é muita coisa. Estão sempre concentrados, nada tira o foco. Antes de ocupar a vaga, Juliana realizou dois anos de treinamento. Feliz com a atividade, a restauradora explica o cotidiano desse trabalho que garante o futuro do acervo. Primeiro, quando eu chego, eu visto o jaleco, assino a folha de ponto, coloco a touca, coloco a máscara e depois eu começo a higienizar os livros. E para quem está aqui em Brasília ou vier para cá, a Biblioteca do Ministério da Justiça é aberta ao público e tem entrada gratuita de segunda a sexta-feira nos horários entre 7h30 e 19h30. O acervo de obras raras é restrito, mas o Ministério planeja digitalizar as obras e fazer com que cheguem a toda a população brasileira. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.